Pelo que vejo Individually we try to do our best in what we do, so we try to do it with quality and that applies also to the music that we make. And as we present it to people, we have the responsibility of showing the music of good quality, showing a good image of our country and not to fraud people. So what we try to do every day and every show is to do our best, so because in most of times it's the only moment that people have contact with Portugal, have people with music, with our music, so we have to leave the best impression. I don't know how to do it, but I don't know how to do it, but I don't know how to do it. You have a lot of influences of Portuguese music. I think there is Fado, the well-known music from Portugal, but you have a lot of other kinds of music. You have traditional music. It's different. Portugal is a very small country, but you have a big variety of songs. And you have that traditional music and you have the songwriters, the old ones and the new ones that work in that different kinds of songs and they built their own kind of music. And Portugal is very rich. Well, we have our songs, our stories. I'll be introducing some of them so that you may, you know, accompany the stories as they unfold. As minhas muletas de teixo fora, a minha marraca ja na me doura, ao senhor doutor esta doença sa me dá para dançar. Faça qualquer coisa que eu não tenho mais razões para me queixar. Faça qualquer coisa que eu não tenho mais razões para teatro para teatro para teatro para teatro. Foi um problema. O que vai acontecer? Foi o que nós estávamos pensando. Mas eu acho que a música é uma língua universal. Você não entende a língua, mas você entende o significado das músicas, o sentimento das músicas. Há tantas pessoas interessadas em Portugal e na nossa cultura. Mesmo que não entendem os portugueses, as músicas sobreviveram. Há histórias sobre as músicas e tentamos apresentar algumas das músicas para o público não perder o significado das músicas. E com a nossa interação na palestra funciona. As pessoas conseguem conhecer as músicas, conhecem um pouco mais do nosso país. e talvez se eles não estivessem lá, eles vão conseguir chegar lá. Mas não quero seguir ninguém. Por mais que a blagueira vem. O teu beijo faz-me tão mal. 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 Importante. . O teu bebê, Ótimo. Aplausos